Luta do Brasil, poró, 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 seu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição E por as erros primeiros, por nossos fortes libertadores, timão, timão, timão Corinthians grande, sempre ao valeiro É do Brasil que eu quero, o clube mais brasileiro Corinthians, Corinthians, Corinthians Aqui tem o pátrio de louco, louco Porti Corintia Aquele que se acha que é pôr, meu irmão, eu sou GOD Sou do Beto, sim, senhor, oh, ô, 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 Corrigão do Vale eu sou, meu amor Salve São Jorge, Padroeiro, São Perdon Sou do Beto, sim, senhor, oh, ô, ô, Corrigão do Vale eu sou, meu amor Seu amor, não me solte em fazer porque eu vou. E vai Polica, vai Polica, vai, não para de lutar, nunca. Vai, torcida fiel, se arraba são dois, ele vai ser a luta. E vai Polica, vai Polica, vai, não para de lutar, vai, não para de lutar. Vai, torcida fiel, vai, torcida fiel, vai, torcida fiel, vai, torcida fiel. Vai passar, vai passar. Mas vai boa a luta? Tem mais para dele pra dele? Vai servir para o bolo, Polica. Vai pegar, vai pegar. O refrigerante está aqui, olha só o seu serviço. Não pode caridade. Não dá, não dá, não dá. Não pode só bater. Vai, perda. Não pode só bater. Não pode. Vai, perda. Ei, perda. Ei, perda. Ei, perda. Já cortou. Achei com a parte do balé! Oi!